Música Estamos em Santa Catarina para o lançamento do novo Prisma, carro da Chevrolet baseado na estrutura do Onix, que de Prisma mesmo ele não tem nada. A gente vai conhecer esse carro que sai em duas versões, LT e LTZ, com motores 1.0 e 1.4. O nome é Prisma, mas esse rosto você deve reconhecer de algum lugar. O sedã da Chevrolet foi completamente reformulado, é praticamente uma extensão do Onix, porém, a estratégia da montadora foi manter o nome anterior. E quando a gente foi pesquisar no mercado, a gente sempre pesquisa com clientes potenciais e clientes atuais. Os clientes potenciais tinham uma impressão positiva da marca Prisma, mas os clientes que têm Prisma tinham uma paixão. Provavelmente, muita gente não sabe, há um clube que cresceu de uma maneira espontânea, com quase 12 mil sócios pelo Brasil que são proprietários do Prisma. Então, a junção das duas coisas, a gente claramente, além de tudo, faz uma homenagem aos fiéis proprietários do Prisma. Então, por isso que a gente manteve o nome. A realidade foi que o Prisma é um carro que nós já vendemos acima de 300 mil unidades, nos anos que ele esteve no mercado, o Prisma anterior. E era tão bem reconhecido pelos clientes, tão admirado por todos eles, que seria uma pena perder o nome. Então, esse carro novo é uma evolução do conceito que nós tivemos originalmente com o Prisma. O modelo estreia nas versões LT e LTZ, oferecidas com motores 1.0 e 1.4. O entre-eixos é de 2,52 metros, o que o coloca entre um dos mais longos entre os sedãs compactos. Esse Prisma é diferente. Esse Prisma, junto com o Onix, os dois são da mesma plataforma. Aliás, nessa mesma arquitetura, nós temos o Prisma, nós temos o Onix, nós temos o Sonic, nós temos o Cobalt e nós temos o Spins. Todos eles fazem parte da mesma arquitetura que você ajeita para fazer os diferentes modelos. Então, o Prisma e o Onix nasceram juntos. E isso é evidente para nós que eles deveriam ter um nome diferente, como tem os novos carros. Então, ele, do carro anterior, não tem, sinceramente, absolutamente nada. O Prisma, para nós, é a completa renovação da linha de produto que nós começamos já há quatro anos. Eu acho que vai ser o sedã compacto mais atraente do mercado. Ele é, sem dúvida, o mais moderno. É o carro que dá maior conectividade para o cliente, com um desenho agolhado, com um interior muito, com muito conteúdo tecnológico, elementos de conforto, segurança, que não tem a concorrência. E, portanto, para nós, em termos do sedã que nós estamos oferecendo ao mercado, é o carro mais importante. A versão mais básica parte de R$ 34.990, é a LT 1.0. A mais completa chega a R$ 45.990, 1.4 LTZ. Os itens de série incluem sensores de estacionamento na traseira, direção hidráulica, freios ABS com EBD, airbags frontais, ajuste de altura do banco do motorista, abertura elétrica do porta-malas, comando elétrico dos vidros dianteiros com um toque, abertura e fechamento dos vidros à distância, volante com regulagem de altura e alarme. O sistema multimídia MyLink é opcional no LT e de série na versão LTZ, que traz ainda faróis de neblina, vidros traseiros e retrovisores com controle elétrico, computador de bordo e rodas de alumínio de 15 polegadas. Assim como aconteceu com o Onix, a Chevrolet espera render bons resultados com o seu novo veículo. Nós vendemos mais ou menos um pouco mais de 10 mil Onix em janeiro, que é um mês cheio. Fevereiro é um mês curto, um mês de carnaval, março ele volta a ser um mês cheio e nós achamos que o Onix estabiliza em 12 mil por mês, que é o maior segmento do mercado. O segmento de sedãs é um pouco menor e a gente acha que o Prisma deve vender algo como 6 mil por mês. O test drive do novo Prisma aconteceu pelas rodovias do Paraná e Santa Catarina. Partiu do aeroporto Afonso Pena, em Curitiba, um percurso sinuoso e que precisou de cuidados, já que a pista estava bem escorregadia devido ao tempo chuvoso. Na primeira parte do teste, usamos a versão 1.0 LT. No retorno, foi possível andar um pouco mais forte na versão 1.4 LTZ. O test drive do novo Prisma foi dividido em três partes. Uma delas envolvia, inclusive, uma travessia de balsa. Ano passado, a Chevrolet renovou praticamente todo o seu line-up e, em 2013, já começou mostrando um novo produto. Podemos esperar mais? Esperem que vocês vão ver muitas novidades. Nós teremos esse ano, basicamente, provavelmente, entre cinco ou seis eventos de lançamentos. Um par deles, carros completamente novos, como é o caso do Prisma. Agora, outros são modificações, melhorias, mudanças de aperfeiçamento de motores, mais equipamentos. Mas nós vamos ter novidades. Essa indústria é uma indústria que tem que gerar novidade o tempo todo. Faz parte do DNA dessa indústria, não só nossa, mas dos concorrentes também. Com vocês, o novo Prisma.